O programa Saber Direito dessa semana com o professor Paulo Nasser. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Paulo Nasser, sou professor de Direito Constitucional, advogado, sou mestre pela Universidade Federal Fluminense. E estamos aqui no curso de Direito Constitucional falando do Saber Direito sobre controle de constitucionalidade. Na aula de hoje falaremos dos elementos do controle difuso, propriamente dito. Trabalhamos até aqui a estrutura do controle, vimos como ela se dá no Brasil e vimos o controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, como ele acontece e se divide em controle concentrado e controle difuso e os elementos que acompanham esses dois sistemas. Na aula de hoje, trabalharemos especificamente, de forma técnica processual, o controle difuso realizado pelos tribunais do Brasil. Como se dá esse controle? Bom, para começar, começamos falando sobre a competência para esse controle. Quem pode fazer controle de constitucionalidade no Brasil pelo controle difuso? Ora, vimos na aula de ontem que o controle difuso é aquele controle que atribui a qualquer órgão do Poder Judiciário a possibilidade de fazer controle de constitucionalidade. Não é isso? Pois bem, então, em tese, qualquer órgão do Poder Judiciário brasileiro poderia fazer controle de constitucionalidade. Mas cuidado! Dentre os órgãos que compõem a estrutura do controle de constitucionalidade no Brasil, existe um que não possui poderes judicantes. Existe um que não exerce jurisdição. É o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, ele ingressa no Poder Judiciário brasileiro a partir da Emenda Constitucional 45. A Emenda Constitucional 45, que trouxe aí a chamada Reforma do Poder Judiciário, e é do final do ano de 2004, ela estrutura o Poder Judiciário brasileiro, reestrutura o Poder Judiciário brasileiro, trazendo para a sua estrutura formal o Conselho Nacional de Justiça, que tem que competências? Ou seja, quais são as funções do Conselho Nacional de Justiça? O artigo 103b, parágrafo 4º da Constituição, 103b, parágrafo 4º, ele estabelece lá quais são as competências do Conselho. Fala lá que compete ao Conselho a fiscalização financeira, a fiscalização administrativa e a fiscalização das atividades funcionais dos magistrados. Então percebam, o Conselho fiscaliza o quê? Fiscaliza como se dá fiscalizar administrativamente o Poder Judiciário e como órgão da administração que é, senhores, órgão da administração direta que é, é regido pelos princípios que regem a administração pública. Explícitos e implícitos, ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, além da transparência, probidade e etc. Então, quem fiscaliza essa atuação do CNJ? Bom, o Conselho Nacional de Justiça. Professor, e antes, continua fiscalizando as Corregedorias de Justiça, tá galera? Então, você vai ter a fiscalização pelas Corregedorias, a fiscalização administrativa, e também pelo Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça fiscaliza também o gasto financeiro do Poder Judiciário. Então, como se gasta dinheiro público, se presta contas desse dinheiro, óbvio. E o Conselho Nacional de Justiça faz esse controle. E a pergunta é, professor, só o Conselho faz? Quem fazia antes ou não faz mais? Como é que funcionava? Funcionava e funciona também o controle pelo Tribunal de Contas, tá galera? Vocês sabem que a Constituição fala que quem gastar dinheiro público, seja pessoa jurídica, seja pessoa pública ou privada, físico ou jurídica, tem que prestar contas ao Tribunal de Contas. Então, a prestação de contas ao Tribunal de Contas, ela é uma obrigação. Só que o Judiciário, além de prestar contas ao Tribunal de Contas, presta também ao CNJ. São prestações distintas que não se confundem. E o Conselho Nacional de Justiça, então, fiscaliza o gasto. E fiscaliza, por fim, as atividades funcionais dos magistrados. Os juízes são regidos por normas, como qualquer pessoa que está na administração pública. Então, a lei orgânica da magistratura, a própria lei que rege a advocacia, existem regras que se impõem aos juízes, a normatividade trazida pelos próprios tribunais e seus regimentos. E o próprio Conselho Nacional de Justiça estabelece resoluções, dando coordenadas administrativas aos seus magistrados, aos magistrados do Poder Judiciário. Então, o que o caput, o que o parágrafo 4º do artigo 103b fala? Que fiscaliza administrativamente, fiscaliza financeiramente e fiscaliza as atividades funcionais dos juízes. Percebam, então, senhores, que o Conselho Nacional de Justiça, ele não, em momento algum, foi dado a ele a possibilidade de rever decisões judiciais. Rever sentenças, rever acórdons, rever decisões que foram proferidas com o conteúdo jurisdicional. Não pode. Isso nos faz afirmar que o Conselho Nacional de Justiça, embora órgão do Poder Judiciário, não exerce jurisdição. Ou seja, o Poder Judiciário, perdão, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão de natureza administrativa e suas decisões são de natureza administrativa. Consequentemente, o Conselho Nacional de Justiça, ele não faz controle jurisdicional da constitucionalidade. Está claro o que eu estou dizendo aqui? Ou seja, ele é um órgão do Poder Judiciário brasileiro, mas como não exerce competências jurisdicionais, ele não faz controle jurisdicional dessa constitucionalidade. Então, no Brasil, quem tem competência para dizer que uma norma é inconstitucional? Qualquer órgão da estrutura do 92, qualquer órgão do Poder Judiciário, exceto o Conselho Nacional de Justiça. Então, cuidado aí com essa exceção. Então, a competência é atribuída aos juízes e tribunais. Então, se um juiz de primeira instância, no controle difuso, se depara com a inconstitucionalidade, ele pode dizer que é a lei inconstitucional. Se um tribunal se depara com a inconstitucionalidade, esse tribunal pode dizer que é a lei inconstitucional. E assim por diante. Está claro? Bom, além da competência, podemos falar aqui da legitimidade para suscitar, da legitimidade para arguir essa inconstitucionalidade. Quem tem legitimidade para pleitear em juízo que aquela determinada lei sofre de algum vício de inconstitucionalidade? A legitimidade, senhores, ela é atribuída àquele que pode litigar. Cuidado! Às vezes eu pergunto isso e o aluno fala assim, não, qualquer pessoa pode pleitear que é a lei inconstitucional. Calma. Qualquer pessoa, quem? Estou passando no fórum, abre a porta e fala, excelência, cuidado aí, tem uma lei por aí inconstitucional e tal. Óbvio que não é assim. Qualquer pessoa que esteja na relação jurídica que esteja se discutindo a inconstitucionalidade. Lembram? Ou seja, dentro de uma relação jurídica, as partes que estão discutindo aquela inconstitucionalidade têm competência, óbvio, para suscitar a inconstitucionalidade naquele processo. Ok? Somente as partes do processo, autor e réu, ou litigonsortes ativos e passivos? Não. Eventualmente, senhores, terceiros intervenientes. Então, se eu tenho uma figura de intervenção de terceiro participando do processo, no seu ingresso, na sua participação lá, ele pode levantar a questão da inconstitucionalidade. Então, vejam, se eu tenho lá aquelas figuras que vocês conhecem, chamamento, oposição, denunciação, assistência de consorcial, ou seja, qualquer figura de intervenção de terceiros que você tenha num processo, o terceiro interveniente, ao entrar no processo ou durante o processo, ele pode peticionar e falar, olha, excelência, essa discussão em torno dessa lei, essa lei é inconstitucional, viu? Então, pode suscitar terceiros intervenientes. O Ministério Público pode suscitar essa inconstitucionalidade? Pode, o Ministério Público pode suscitar a inconstitucionalidade. Quando é que o Ministério Público atua no processo? De duas formas. Ele pode ser parte. Então, se ele é parte, óbvio, como parte, pode suscitar a inconstitucionalidade. Estou falando das ações civis públicas que a juíza, estou falando das ações penais onde ele é o autor. Então, tem processos onde ele atua como parte e como tal pode suscitar. E também pode suscitar quando for custos-légeis, quando estiver atuando como fiscal da lei. Então, eventualmente, o Ministério Público participando do processo como custos-légeis, naquelas ações onde ele é chamado para ouvir, mandar de segurança, ter esses menores, etc. Naquela manifestação ministerial, ele pode, nas suas razões lá, no parecer opinativo do Ministério Público, falar, inclusive, Excelência, a lei tal que o pessoal está brigando aí, essa lei é inconstitucional, porque viola tal e tal artigo da Constituição. Então, as partes podem suscitar, terceiros intervenientes podem suscitar, e o Ministério Público pode suscitar a inconstitucionalidade. Mas é interessante, porque ainda que ninguém suscite a inconstitucionalidade, nem argua dentro do processo a inconstitucionalidade, o juiz de ofício pode fazer entender que essa lei é inconstitucional. Então, atenção. Na verdade, o juiz de ofício pode, naquela relação jurídica onde autor nem réu, nem terceiro interveniente, nem Ministério Público, pedir que a lei fosse reconhecida, reconhecida inconstitucional, ele, juiz, pode reconhecer essa inconstitucionalidade, declarando, reconhecendo a inconstitucionalidade daquela lei naquele caso concreto. E por que ele pode fazer isso? Professor, quando o juiz faz isso, ele julga extrapetita, ultrapetita, ou seja, está indo além do que foi pedido? Não. Por que ele pode reconhecer de ofício uma inconstitucionalidade? Basicamente, porque falei para vocês que quando estamos diante de uma inconstitucionalidade, estamos diante de um ato nulo. E nulidades podem ser conhecidas de ofício por serem questão de ordem pública. Então, ainda que ninguém argua inconstitucionalidade naquele processo por uma questão de ordem pública, pode sim o juiz determinar que ele não vai aplicar a lei naquele caso concreto. Confesso para vocês, senhores, que já vivi isso algumas vezes na minha experiência profissional e é frustrante. Veja, principalmente quando a inconstitucionalidade lhe atrapalha. Então, ninguém suscitou a inconstitucionalidade, você dá graças a Deus que a outra parte não teve a astúcia de falar e aí você está esperando aquela sentença quando vem lá a decisão. Olha, embora ninguém tenha pedido isso, analisando a lei, entendo que ela é inconstitucional e, portanto, afasta a aplicação. Então, no controle difuso, essa inconstitucionalidade pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Bom, e com relação aos efeitos temporais dessa decisão? Com relação aos efeitos, vimos aqui no final da aula passada, através de uma pergunta que foi feita de forma muito pertinente, que a decisão no controle difuso, os efeitos temporais, elas são interpartes com relação aos efeitos subjetivos, mas com relação ao tempo, ela é, em regra, ex-tunc. Então, os efeitos da decisão são efeitos ex-tunc. Só que existem situações, senhores, onde a inconstitucionalidade, ela é pior ou mais prejudicial ou afeta mais a Constituição do que a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex-tunc. Afeta mais a Constituição e os direitos da coletividade que a própria inconstitucionalidade em si. Ou seja, há situações onde a inconstitucionalidade com os efeitos retroativos, ela vai causar mais dano do que a própria inconstitucionalidade está causando por si. E aí, senhores, o Supremo, de alguma forma, veio construindo ao longo do tempo a possibilidade de se mitigar esses efeitos da declaração retroativa de inconstitucionalidade, de nulidade com efeitos retroativos. E se tinha já alguns precedentes na jurisprudência do Supremo, até que em 99, dezembro de 99, surge a Lei 9.8.2 de 99. Perdão, 9.8, desculpem, 6.8 de 99. A Lei 9.8.6.8 de 99, e a Lei 9.8.8.2 também traz essa regra, ela trata da ação direta de inconstitucionalidade, da ação declaratória de inconstitucionalidade e a Lei 9.8.2 trata da ADPF. A Lei 9.8.6.8, ela traz no seu artigo 27 a seguinte questão, ela fala o seguinte lá no artigo 27 da Lei 9.8.6.8. Fala assim, o Supremo Tribunal Federal pode, por maioria de dois terços de seus membros, em razão de segurança jurídica, vejam, segurança jurídica ou excepcional interesse social, restringir os efeitos da declaração, fazendo que a declaração de constitucionalidade só tem efeitos a partir do trânsito em julgado, o que é isso? Ex-nunc, não é isso? Se a declaração de constitucionalidade não tem efeitos retroativos, tem efeitos a partir do trânsito em julgado, efeitos ex-nunc. Ou em qualquer outro momento em que o Supremo fixar. Em qualquer outro momento em que o Supremo fixar, entrega na mão do Supremo o ponteiro da linha do tempo, senhores, da decisão. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ele é senhor do tempo da sua decisão. Em regra, se ele nada disser, e isso é muito importante, você vai ler um acordo do Supremo Tribunal Federal, e a decisão é reconheça a inconstitucionalidade, em regra essa decisão tem efeitos ex-tunc, está claro? Mas o Supremo, em razão de segurança jurídica ou excepcional interesse social, pode dizer que aquela decisão tem efeitos a partir do trânsito, ex-nunc, ou em qualquer outro momento. Atenção, vai retroagir, mas não vai retroagir tudo, não. Vai retroagir só um mês, vai retroagir só um ano, vai retroagir só dois anos, ou mais, não vai retroagir. Ou mais ainda, a lei é inconstitucional, mas só vai deixar de valer em junho do ano que vem. Está claro o que estou querendo dizer? Ou seja, dá ultratividade à decisão, dá prospectar a lei no tempo, ou seja, efeitos prospectivos da lei, da decisão de inconstitucionalidade sobre a lei, perdão. O caso em que... Vou dar exemplo aqui de dois casos em que o Supremo se pronunciou dessa forma. O caso em que o Supremo modulou no controle de fuso temporalmente, casos onde o Supremo modula no controle de fuso temporalmente, são casos que têm um impacto de alguma forma no interesse... Causa de segurança jurídica ou interesse social relevante. Matéria tributária, olha, o que pagou, pagou, não dá para devolver, porque se devolver causa dano, então daqui para frente ninguém paga mais. Ou mais ainda, naquela questão envolvendo, por exemplo, os crimes hediondos, era esse o exemplo que eu estava tentando me lembrar aqui. Os crimes hediondos, quando o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade dos crimes hediondos, o fez mitigando seus efeitos. Por quê? Porque lá na década de 90, 92, se eu não me engano, o Supremo já tinha declarado a lei dos crimes hediondos constitucional no que tange à progressividade de regime. Em 2008, o Supremo falou, olha, essa regra que proíbe a progressividade de regime dos crimes hediondos é inconstitucional. Se, percebam, se o Supremo entende que a lei é inconstitucional, essa lei é inconstitucional com efeito sexo tunque, todo mundo que ficou preso, além do, ficou preso em regime integral, integralmente fechado, por exemplo, sem progressividade de regime, ou qualquer outro regime, sem progressividade de regime, ficou de forma equivocada, ficou de forma errada, ficou de forma inconstitucional. O que geraria essas pessoas, já que eu não posso voltar no tempo e fazer com que elas cumpram uma pena menor? Direito à indenização, converter em perdas e danos o erro do judiciário nesse caso. E aí, o que o Supremo fez? Ele falou o seguinte, olha, a lei dos crimes hediondos no que tange à proibição da progressividade de regime é inconstitucional, mas, olha, se aplica daqui para frente, os que já tiverem condição de começar a progressividade, comecem, mas os que não passaram pela progressividade não têm direito à progressividade nenhuma e não têm direito a nenhum tipo de resarcimento. Então, na verdade, a decisão pode ser mitigada no tempo. E a outra questão, muito interessante, que ele deu efeitos prospectivos, foi num famoso caso do município, que ficou famoso depois desse caso, pelo menos para a doutrina constitucional brasileira, de Mirestrela, em São Paulo. Se chegou à conclusão, numa ação pelo controle difuso, que o município de Mirestrela tinha mais vereador que podia. E aí, o Supremo reconheceu inconstitucional, no controle difuso, esse número de vereadores. Se os efeitos são ex-tunques, senhores, e vira o caos, as leis aprovadas pelo número de vereadores a três votos, foram três vereadores a mais, eu acho, por três votos de diferença, eram nulos. Os atos praticados por esses vereadores seriam em tese nulos. Ou seja, poderia-se causar uma instabilidade jurídica institucional catastrófica. O que o Supremo falou? Olha, o número de vereadores do município de Mirestrela é inconstitucional, de fato. Mas ele só se aplica, só vai se adequar ao número de vereadores a partir da próxima eleição. Então, a partir da próxima eleição, você vai ter o controle de vereadores, o número de vereadores adequado ao texto constitucional. Veja, então, que o Supremo mitigou aí os efeitos da decisão em um caso e outro, dando aí os dois exemplos. Com isso, podemos partir, então, para a nossa primeira pergunta da aula de hoje. A regra da modulação temporal é uma regra feita para o controle difuso ou concentrado? Excelente pergunta da nossa aluna, porque eu estou falando do controle difuso e talvez isso tenha gerado a dúvida. E citei o artigo 27 da Lei 9.8.68 de 99, que é a lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade. Na verdade, senhores, de fato, de fato, essa regra foi criada na Lei 9.8.68 de 99 para tratar das decisões do Supremo pelo controle concentrado. Então, a Lei 9.8.68 de 99, ela trata do controle concentrado de constitucionalidade e, de fato, a regra da modulação temporal dos efeitos, ela foi aplicada ao controle concentrado. Só que o Supremo Tribunal Federal, nessas hipóteses que eu falei, o caso foi o do município de Mirestrela, ele se permitiu aplicar, numa decisão em recurso extraordinário, a modulação sobre o fundamento que merecia, poderia, perdão, ser aplicado, analogicamente a essa regra do 27 da Lei 9.8.68. Então, é excelente a pergunta, porque, de fato, a modulação, ela foi criada para o controle concentrado. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele tem admitido, sim, isso já não há mais dúvida, tá, senhores? Isso é consolidado. A modulação também no controle difuso de constitucionalidade no Brasil. Então, repetindo, a regra do controle concentrado, mas o Supremo, por analogia, aplica no controle difuso, fazendo com que os tribunais possam modular, seja no controle difuso, seja no controle concentrado. Controle concentrado com regra expressa na Lei 9.8.68 e na Lei 9.8.2. No controle difuso, aplicando-se analogicamente às regras. Ok? Pois bem. Dando sequência aí aos nossos estudos, o controle difuso, no que tange aos efeitos da decisão no plano subjetivo. Ou seja, falamos aqui que o controle difuso, ele se dá pelo, perdão, os efeitos do controle difuso se dão no tempo, dessa forma, em regra que estudam, que podendo ser modulados. E com relação aos efeitos, às partes do processo. Com relação aos efeitos subjetivos da decisão, também vimos na aula passada que a decisão ela produz efeitos interpartes, ou seja, produz efeitos para as partes do processo. Só que isso gera, senhores, um complicado grave para a celeridade processual. Vou explicar. Ainda que a decisão, ainda que a decisão seja do Supremo Tribunal Federal, se eu estiver no controle difuso, essa decisão tem efeitos para as partes do processo. Então, comecei a minha briga lá com a Maria e o Paulo da Baixada de Carro. Imagine o seguinte, o juiz reconhece a constitucionalidade da lei e condena a Maria a indenizar 10 mil reais. Então, a decisão é julgo procedente, pedido e condena a reindenizar 10 mil reais. Maria apela. A apelação é distribuída para o Tribunal de Justiça do Estado. Qual é o pedido da apelação? O pedido da apelação é reduzir a indenização de 10 mil para 2 mil, está claro? Qual é o fundamento da minha apelação? O fundamento da minha apelação é de que a lei é inconstitucional. Então, recapitulando. Tem uma lei que fala que toda vez que uma mulher causa uma acidente de carro, fica obrigado a indenizar 10 mil reais. O juiz reconhece a constitucionalidade e determina que a mulher pague 10 mil reais. Maria recorre pedindo o provimento do recurso no sentido de reduzir a indenização de 10 para 2, sobre o fundamento de que a lei é inconstitucional, está claro? O tribunal mantém a sentença em tótono. Reconheço que a lei é constitucional, não reconheço a validade da sentença, nego o provimento ao recurso. A Maria, então, recorre extraordinariamente para o Supremo, vai conseguir provar a repercussão geral, vai estar lá no Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário da Maria, discutindo o quê? Pedindo o quê esse recurso? Que o Supremo reconheça a inconstitucionalidade da lei e que reduza a indenização de 10 para 2, está claro? Veja, se o Supremo reconhece a inconstitucionalidade da lei, no caso da Maria, essa decisão, no recurso extraordinário, ela tem efeitos interpartes, ou seja, efeitos para as partes do processo, já que eu estou tratando o controle de difuso. Só que vejam, senhores, vamos usar um outro exemplo. Qual é o efeito catastrófico disso no sistema constitucional brasileiro? Já que adotamos controle de constitucionalidade difuso desde a criação da República, desde 1891. A Constituição que traz o controle concentrado é a Constituição da República. A partir de lá viemos fazendo controle de difuso. Controle de constitucionalidade difuso. Então, vejam, quando o Supremo decide uma questão que atinge uma coletividade, já que essa decisão do Supremo só gera efeitos interpartes, qual é a consequência prática dessa decisão, quando as pessoas tomam notícia dessa decisão? Ajuizar ações idênticas. Vou dar um exemplo mais simples. Imagina que seja uma questão tributária, previdenciária. E o Supremo, numa ação de revisão de benefício específica do José da Silva versus INSS, reconheça a inconstitucionalidade de uma lei e determine a majoração do benefício do José da Silva em R$ 200. O José da Silva passou a ganhar R$ 200 a mais no seu benefício, porque o Supremo entendeu que uma determinada lei não se aplicava por ser inconstitucional. Essa decisão chegou no Supremo por recurso extraordinário do José da Silva. A pergunta é, essa decisão tem efeitos interpartes ou erga-hôminis? Interpartes. O Supremo reconhece a inconstitucionalidade apenas para o José da Silva. Os jornais, telejornais nacionais noticiam isso. Os jornais escritos nacionais noticiam isso. Qual é o efeito prático das semanas seguintes à decisão do Supremo? Uma enxurrada de ações no Poder Judiciário pleiteando a mesma coisa lá na primeira instância da Justiça Federal. Então você vai ter uma inundação da Justiça Federal de primeira instância com revisões de benefício pleiteando a mesma coisa que o José da Silva conseguiu. Veja que isso vai de encontro, a celeridade, a otimização do sistema e tal. Mas era assim, porque o sistema de controle do Brasil foi assim e nós não adotamos o modelo americano na sua íntegra. Porque lá é como um ló, aqui era civil ló, então quando adotamos o modelo do controle difuso, não adotamos lá o que eles chamam lá de estar indecisos. Enfim, o fato é que a decisão aqui tem efeitos interpartes. Ok? Isso preocupou o poder público brasileiro, ao ponto que na Constituição de 1934, veja, a primeira Constituição depois da Constituição de 1924 foi essa. Na Constituição de 1934, nós tivemos uma regra inserida na Constituição de 1934 que vem se repetindo até hoje. E hoje ela está no artigo 52, inciso 10 da Constituição. Todas as Constituições que sucederam aí na Constituição de 1934 trouxeram essa regra aí da participação do Senado no processo de controle. O que que fala o artigo 52, caput? Compete privativamente ao Senado. O que que fala o inciso 10? Suspender, no todo ou em parte, decisão de inconstitucionalidade, lei inconstitucional, norma inconstitucional, lei inconstitucional por decisão definitiva do Supremo. Então, você vai ter aí a decisão do Supremo suspendendo os efeitos da norma. Então, é fácil, olha. O Supremo julga a questão do caso Paulo e Maria. Aquela decisão do caso Paulo e Maria tem efeitos o quê? Interpartes para o Paulo e para a Maria com efeitos em regra extonque. Se não modulou, é extonque. O Supremo oficia o Senado. Oficia. O Senado pode suspender os efeitos da lei no mundo jurídico. Senhores, se o Senado suspende os efeitos da lei no mundo jurídico, aquela lei para de produzir efeitos no mundo jurídico para quem? Já que aquela lei parou de produzir efeitos no mundo jurídico. Para todos que estão submetidos à lei. Veja, se o Senado edita uma resolução suspendendo a eficácia da lei no mundo jurídico, aquela lei para de produzir efeitos no mundo jurídico. E quem é atingido pela lei? Todo mundo. Em outras palavras, então, o que o Senado está fazendo? O Senado está dando efeitos erga hominis à decisão do Supremo que tinha feito interparte. O controle aí é político, eminentemente, mas é uma forma de se fazer com que a decisão do controle difuso se estenda a outros, dando efetividade ao sistema. Está claro o que eu disse aqui? Em pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, se vê que até que o Senado, de alguma forma, suspende muitas normas nesse sentido. A última foi a resolução número 5 de 2012, que ele suspendeu uma parte que o Supremo declarou inconstitucional da lei que cria o sistema de combate às drogas, o sistema nacional de antidrogas. Depois, se vocês quiserem procurar na internet, a resolução número 5 do Senado de 2012. Bota lá, a resolução 5 do Senado de 2012, que vai vir a resolução lá. E aí, isso é interessante, porque se você for na lei, vai estar lá na lei, que o Senado e a resolução diz o número da lei certinho, você vai ver que na parte da lei vai ter um risco lá, e falando, eficácia suspensa por decisão do Senado. Então, o Senado suspende, eventualmente, mas vejam que é uma volta muito grande. Isso tem uma origem histórica, tá, senhores? Que não dá tempo aqui de a gente trabalhar ela, mas, basicamente, a ideia é que o Senado suspende, se quiser, e só assim, então, nós teríamos o efeito Erga-Homens. É um modelo híbrido que o Brasil criou, construiu, desde o início da Constituição de 1934 até aqui. Ou seja, a nossa República Nova, a partir de 1930, construiu esse modelo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, mormente, por entendimento do Gilmar Ferreiramente, que foi acompanhado, na época, pelo então ministro Arus Grau, eles quiseram construir aquilo que ficou conhecido como abstrativização ou objetivação da decisão do controle difuso. O que eles entenderam? Até é razoável, é o modelo do precedente americano, isso aqui. Quando eu subo com o recurso extraordinário, senhores vejam, quando eu subo com o recurso extraordinário, e esse recurso extraordinário, ele está discutindo o caso do Paulo e da Maria, da Maria lá do carro, da batida de carro, quem vai julgar isso é a Suprema Corte. Então, ainda que a Suprema Corte julgue como um incidente, quem está julgando que a lei é inconstitucional é o Supremo Tribunal Federal. Não faz sentido, e é isso que se entende, que depois da Suprema Corte, ainda que... Ou seja, a questão é a batida de carro, mas o que tem como incidente aqui para gerar o recurso extraordinário? A lei que fala que toda vez que uma mulher causou um acidente de carro, é obrigada a indenizar no mínimo 10 mil reais. Se o Supremo entende que essa lei é inconstitucional, nessa batida de carro, e diz que, em seguida, que dá procedência ao pedido, ou julga improcedente, fala que a lei é inconstitucional, quem está decidindo isso não são tribunais pulverizados, é a Suprema Corte brasileira. Chega essa discussão pelo controle concentrado, chega essa discussão pelo controle difuso, são os mesmos ministros que vão decidir. Então, é razoável, mas não faz parte do nosso modelo adotado, do modelo histórico adotado pelo Brasil. O que o Gilmar queria era avançar nesse sentido. E aí, então, se entendeu que, a partir do julgamento da lei dos crimes hediondos, que foi no recurso extraordinário, em tese com efeitos interpartes, que se aplicaria a progressividade de regime para todos no Brasil. Então, é interessante perceber que o modelo adotado pelo Brasil é, caso eu queira fazer com que uma decisão do controle difuso tem efeitos erga-hôminis. Produza a notificação do Senado, e o Senado, eventualmente, se quiser, suspenda a eficácia da norma. Essa resolução do Senado, senhores, é bom que frise, pela maioria da doutrina, e o entendimento do STF é esse, tem efeitos ex-tunc, perdão, ex-nunc, ou seja, a partir da resolução. Então, vejam, a decisão do Supremo tem efeitos interpartes, ex-tunc em regra. Mas, ao comunicar ao Senado, a decisão passa a ter efeitos erga-hôminis e efeitos ex-nunc. Então, se eventualmente você quiser ser ressarcido, por exemplo, de tributos que você pagou e que o Senado suspendeu eficácia, entendendo que eles são inconstitucionais, etc., você vai ter que ajuizar a sua ação, pleiteando isso e tal. Então, os efeitos ex-nunc, embora haja divergência da doutrina, o ministro Gilmar, feiramente, por exemplo, entende que deva ser ex-tunc, mas, majoritariamente, o próprio Supremo entende que os efeitos da resolução do Senado são efeitos ex-nunc. Bom, diante disso, então, o que a gente falou aqui? Falamos o seguinte, falamos que o controle pode ser com relação aos efeitos interpartes e, com relação ao tempo, ele pode ser ex-tunc. E, bom, inicialmente falei que com relação ao tempo, os efeitos podem ser ex-tunc, são ex-tunc, podendo ser modulados. E, com relação às partes, eles são interpartes, podendo ser, na verdade, estender essa decisão a todos através da resolução do Senado. Essa resolução do Senado, ela é feita por vontade do Senado, o Senado não está obrigado a suspender, mas, suspendendo, aplica-se a todos. Bom, diante dessa explicação, dá para a gente partir, então, para a nossa segunda pergunta da aula de hoje. O controle de constitucionalidade do Senado é político ou jurídico? Seus efeitos são ex-tunc ou ex-nunc? Bom, Bruno, parte da pergunta eu acho que já respondi. O Senado, então, ele faz efeito, a resolução do Senado, ela produz efeitos em regra ex-nunc, mas há divergências doutrinárias acerca de que essa decisão teria que produzir efeitos ex-nunc. Majoritariamente, os efeitos são ex-nunc e o entendimento supremo é que os efeitos são ex-nunc. A decisão do Senado é política? Completamente política. O Senado, ele decide se suspende a norma se quiser. Há uma discussão também, tendo em vista essa questão política, de que fala aí a regra constitucional, de que o Senado pode suspender no todo ou em parte lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo. O que seria esse em todo ou em parte? A doutrina majoritária entende que o Senado, ele tem o juízo de valor, justamente por ser uma questão política produzida pelo próprio Senado Federal, juízo de valor para decidir se suspende toda a norma, se suspende parte da norma, a valoração do que vai ser suspenso pelo Senado é do Senado e a questão é exclusivamente política. Tanto que ele pode decidir até mesmo não suspender. Então, é uma decisão política do Senado, é um controle político do Senado e os efeitos são ex-nunc. Ex-nunc, é isso. Bom, dando sequência aí à nossa aula, falaremos então agora sobre a ideia do modelo brasileiro de controle no que tange às decisões com efeitos ergaões. Estamos falando aqui, né, senhores, do controle difuso com efeitos interpartes. Dei a questão agora sobre a possibilidade do Senado estender esses efeitos para outras pessoas, dando a elas efeito, dando a esse contexto o efeito erga homens. Pois bem. A questão então aqui é a seguinte. O Brasil, ele surgiu do controle de constitucionalidade, em cima da ideia do controle difuso americano. Só que nós tínhamos uma herança do controle concentrado muito grande, do controle político muito grande. Então, até a proclamação da República, fazíamos exclusivamente controle político e esse controle não podia ter intervenção do judiciário. Com, obviamente, ventos que sopraram da América, através do nosso querido Rui Barbosa, ele conseguiu implementar no Brasil o controle do judicial review, ou seja, o controle judicial da constitucionalidade das normas, que começa no controle difuso. Só que era a ideia do controle difuso americano, ele se dá em cima do precedente julgado. Lá nos Estados Unidos, senhores, e que fique claro isso, e da comunidade geral, quando a gente fala em julgamento de casos, o caso Marbury vs. Madison, o caso Junior vs. Brown, o caso Little vs. etc. Como é que funciona isso? Lá nos Estados Unidos, a decisão é interparte? Claro que é tão interparte, tão interparte que nos Estados Unidos os processos são conhecidos por nome, não por número. Não é o processo número tal, é o processo do caso Junior vs. Brown, é o processo do caso Marbury vs. Madison. Tamanha é a relação interparte. Só que quando essa decisão chega na Suprema Corte, aí você vai ter algumas questões de como chega e por que chega, mas não cabe aqui a gente ficar falando do controle americano, mas é para vocês entenderem de onde a gente herdou esse modelo, a Suprema Corte americana, ela vai decidir dentro do caso concreto, Marbury vs. Madison, a inconstitucionalidade do ato ou da lei. Veja, por que o precedente, ele é o citado? Porque foi naquele caso, Marbury vs. Madison, John vs. Brown, que a Suprema Corte americana decidiu que a lei Y de 2001 é inconstitucional. Então, por que o caso é importante? Porque foi aquele caso que levou o incidente de inconstitucionalidade à Suprema Corte, e a Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade daquela norma. Está claro? Pois bem. Essa decisão, senhores, ela, obviamente, ela é da Suprema Corte no controle de fuso. Só que os Estados Unidos, por ser da Comun Law, pensou o seguinte, olha, não faz sentido, e a ideia da Comun Law é essa, não faz sentido, depois que a Suprema Corte do país decide a inconstitucionalidade, o juiz de primeira instância continua aplicando uma lei que o Supremo já disse que é inconstitucional. E eles constroem, então, lá nos Estados Unidos, o modelo famoso do estar decisis. Estare, S-T-A-R-E, decisis, que significa estado de decisão. Em latim, lá, significa estado de decisão. Pois bem, o estar decisis, senhores, na verdade, é a possibilidade de que a decisão da Suprema Corte americana gerem o que eles chamam lá de efeito verticalizador da decisão, o Biden effect, ou seja, o efeito verticalizador é quando a Suprema Corte do país decidir a questão, todos os juízes estão vinculados àquela decisão do caso João versus Maria. É o julgamento precedente vinculante. Isso é construído pela jurisprudência americana, que tem origem, obviamente, inglesa, e a construção desse precedente faz com que as decisões da Suprema Corte americana tenham efeitos vinculantes a todos os juízes. Por isso que os casos são importantes, porque é através do caso que você vai conseguir identificar os fundamentos e a lei que foi reconhecida inconstitucional, por exemplo, nos modelos da Comum Law. Como nós importamos o modelo americano, mas tínhamos uma tradição de Civil Law muito grande, nós importamos com algumas cautelas. E até mesmo porque haveria, numa ideia histórica aí, uma interferência muito grande do judiciário sobre o legislativo, e efetivamente o nosso modelo saiu dessa forma que eu expliquei para vocês até agora. Qual? Ainda que a decisão seja do Supremo, essa decisão produz efeitos interpartes. Para tentar criar um modelo de estar e decisis brasileiro, foi criada a regra do 5210. Então, na verdade, o que se fez aí foi buscar, através de um modelo alternativo que trabalhe a questão política, a questão do poder legislativo, enfim, trabalhar aí o efeito erga-homens da decisão e dar a essa decisão, em tese, legitimidade para ter efeitos erga-homens. Surge o que a partir da Emenda Constitucional 45, já que a aflição é que o Supremo Tribunal Federal não está dando conta do número de recursos que recebe? Surge a súmula vinculante. Vejam o que fala o artigo 103A da Constituição. Fala lá o seguinte, 103A. Quando o Supremo Tribunal Federal entender, é por maioria de dois terços, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, poderá aprovar súmula que, a partir da publicação em diário oficial, terá efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal e estadual e municipal. Veja, quando o Supremo edita uma súmula vinculante, essa súmula vincula quem? Vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal e estadual e municipal. É interessante porque o que se busca aí é uma efetividade maior das decisões do Supremo no que tange aos processos repetitivos. Então, você vai ter uma decisão que vai atingir a vários, milhares de processos que estão espalhados pela teia processual brasileira, pelas artérias processuais brasileiras. Então, qual é a tentativa? Não de um precedente que gere efeito vinculante, mas de uma súmula que gere efeito vinculante, fazendo com que, então, na minha análise, essa súmula vinculante seja um novo modelo de estar e decisis proposto pelo constituinte derivado no sentido de dar efetividade maior às decisões da Suprema Corte no Brasil. Pergunta é, o Supremo, ele criando a súmula vinculante, e essa súmula vincula quem? Fala o artigo. Vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, direta e indireta, nas esferas federal e estadual e municipal. Então, vincula o Poder Judiciário? Sim, vincula. Os juízes estão vinculados à súmula que o Supremo edita. Vincula a administração pública, ou seja, o Poder Executivo? Vincula. Então, o Poder Executivo, a administração pública está vinculada. Vincula o Poder Legislativo? Pergunta importante. O Poder Legislativo está vinculado pela súmula que edita? A resposta é, depende. Na função legislativa típica, não. Porque isso seria uma flagrante violação de separação de poderes. Está claro, galera? Ou seja, na função legislativa de legislar, o Legislativo não está vinculado. Então, vou dar um exemplo. Quando o Supremo, na súmula vinculante 8, fala que, por exemplo, o artigo 46 da lei 8.212 é inconstitucional, se salvo engano é isso, 45, 46 é inconstitucional, nada impede que agora, em 2014, o Poder Legislativo edite uma nova lei que tenha a mesma redação do artigo, a lei de 2014, a lei 10.000, 11.000 e pouco de 2014. Ou seja, o Legislativo não está vinculado legislativamente, mas está vinculado administrativamente. Então, quando eu tenho uma lei que trata da questão administrativa propriamente dita, ou seja, quando eu tenho uma lei que trata, por exemplo, da questão do nepotismo, então tem lá aquela súmula que fala que proíbe o nepotismo, súmula vinculante, nomeação para cargos em comissão de parentes. É óbvio que essa lei, ela vai atingir o pessoal do Legislativo que nomeou parentes. Veja, é uma função eminentemente administrativa, está claro, galera? Ou seja, nomeação para cargos em comissão. Então, vincula o Legislativo na função administrativa típica, mas não vincula o Legislativo na função legislativa típica. E onde é que essa súmula atinge a efetividade? Percebam. Vou dar um exemplo. Imaginem que eu esteja diante de uma questão envolvendo o INSS. Então, imaginem que eu esteja diante de uma revisão de benefício, como eu já dei um exemplo aqui. O Supremo Tribunal Federal, na ação do José da Silva versus o INSS, reconhece a inconstitucionalidade daquela lei e faz com que o benefício do seu José da Silva seja majorado em R$ 200. Ok. Essa decisão do Supremo, ela produz efeito para quê? Interpartes. Essa notícia é comunicada. Qual é o efeito prático disso, senhores? O efeito prático é uma enxurrada de pessoas procurando o Judiciário para fazer lá, buscando lá a decisão judicial naquele sentido. Então, você vai ter decisões sendo ajuizadas na primeira instância da Justiça Federal do Brasil inteiro. Eventualmente, o Supremo edita uma súmula vinculante falando o seguinte, todos têm o direito ao benefício tal e a lei Y é inconstitucional. Por ser vinculante, o que o Judiciário brasileiro vai ter que fazer, o juiz que estiver com aquela ação, os tribunais que estiveram com aquela ação? Julgar extinto o processo, dando procedência ao pedido, aplicando a súmula vinculante número tal. Está claro? Isso faz com que você retire das esteiras judiciais, pelo menos em tese, milhares de processos ao mesmo tempo. Como vincula também a administração pública? Olha que incrível, senhores. O que o INSS vai ter que fazer com todos os benefícios daqueles que não entraram com a ação? Corrigir também. Então, é fantástica a ideia da súmula vinculante na efetividade, quando, além de retirar das esteiras judiciais uma quantidade absurda de processo, permite que vários outros, impede melhor que vários outros ingressem no Judiciário. O Judiciário para de receber processo daquilo porque o problema foi consertado na fonte. Então, sem dúvida, é uma forma fantástica de se dar efetividade ao processo judicial. Há críticos da súmula vinculante, não tenho dúvida, mas peço o Vênia para dizer que os críticos são aqueles que não usam o Judiciário ou não advogam ou não são juízes, porque a súmula vinculante realmente ela deu uma disposição de efetividade e velocidade muito grande. Está claro? Vamos, então, agora para a terceira pergunta da aula de hoje. Quais são as principais diferenças entre o controle de fuso e o concentrado? Excelente pergunta da nossa aluna. Na verdade, vimos aqui que o controle de fuso e concentrado se diferenciam basicamente no quê? Primeiro, do órgão de competência para julgamento. Controle concentrado, você vai ter a decisão ou do Supremo Tribunal ou do TJ, no controle de fuso, qualquer órgão do Poder Judiciário, inclusive o TJ do Supremo, eventualmente, em via recursal. No controle concentrado, a decisão, ela gera efeitos erga-homines, ou seja, a decisão gera efeitos para todos, e a própria Constituição diz isso com todas as letras no artigo 102, parágrafo 2º, quando fala que as decisões em ADIM e ADC geram efeitos erga-homines e vinculantes, e a decisão no controle de fuso geram efeitos interpartes, ou seja, podendo, inclusive, serem estendidas a todos naquela hipótese do Senado. Então, basicamente, são essas as diferenças aí entre os dois sistemas que trabalhamos aqui. Quero agradecer a atenção de todos e convidá-los para a próxima aula, onde continuaremos tratando aqui de controle de fuso e, principalmente, de um assunto importantíssimo do controle de fuso que é a chamada reserva de plenário. Espero vocês na aula de amanhã. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Tchau, 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 tchau.